olha esse vídeo vai ficar um pouquinho complicado de gravar porque tá chovendo sem parar sombrinha na mão que chega atrás me ajudando a produzir o conteúdo para vocês mas tem um motivo pelo qual a gente está numa cidade aleatória debaixo da chuva no frio e tem muita gente quer vir aqui né tem muitos anos na verdade nem mais de seis anos talvez a sua família tenha mais de dez anos a vontade de vir aqui já deu um spoiler em calma que vocês vão descobrir tudo isso junto com a gente e onde nós estamos estamos em rivelo uma cidadezinha que fica aqui na região da basilicata faz parte da província de potência e aqui nessa cidade meu deus debaixo de chuva que nasceu o meu antenato italiano sabe aquele italianinho que saiu da itália foi o brasil que graças a ele eu hoje eu tenho estudando italiana aqui gente ele saiu daqui vocês terem dado eu tô assim que tem uma escadaria e o Cristo tomando chuva eita nós aqui é muito íngreme a gente está numa paisagem lindíssima o caminho até que foi maravilhoso é realmente muito bonito e o meu antenato nasceu aqui em 1840 em 1841 olha que dedeiro tem um tempinho é muito legal quando você começa a pesquisar a origem da sua família é italiana porque eu acho incrível você pensa porque essa pessoa saiu daqui como que ele saiu da basilicata é e foi para o Brasil cara chegou em minas gerais que cada região do espírito santo também é uma coisa muito legal e ele foi muito novo para lá chegando lá ele se casou com uma brasileira teve os seus primeiros filhos e não pararam mais e a gente sempre passou e aí como que vai ser o local e é uma cidade tipo também tá chovendo né hoje está muita chuva na verdade é uma cidade muito alta tem 3 mil habitantes né 3 mil habitantes e a paisagem para chegar aqui fica próxima ao mar aqui é bem lá deve dar uma hora mais ou menos e a gente do mar e nós viemos de onde nós viemos da pulha da nossa casa né então em vez de a gente já subir nós fizemos um pouco para a esquerda assim até chegar aqui mas é legal é emocionante estar aqui né porque ele pensar que há quase 200 anos atrás alguém saiu daqui em busca de algo melhor de uma vida melhor de uma esperança né às vezes até mesmo para a família construiu na verdade a sua vida inteira lá no Brasil e hoje você pode estar aqui nesse é muito legal muito legal mais legal ainda se descobriu onde é a casa né depois eu tenho curiosidade para falar umas coisas que eu pesquisei essa cidadezinha aqui por exemplo até tirar o óculos tudo molhado é uma cidadezinha muito pequena e é muito comum quando as pessoas começam a pesquisar sobre sua cidadania italiana se depara com comunes desse tamanho é minúsculo tem até comunes menores ainda então você imagina quando você começa o seu processo de adenia tem um documento que é o mais importante de toda essa árvore genealógica que você vai montar é o nascimento do italiano aqui na itália então imagina você entrar em contato com uma prefeitura nenhum órgão de estado civil onde registra os nascimentos casamentos e óbitos de uma cidade tão pequena como essa para resgatar um documento ainda mais antigo às vezes época em que nem existia o órgão que faz essa questão do estado civil ainda era nas igrejas eram certidões de batismo por exemplo às vezes muitas pessoas têm que entrar em contato com paróquias conversar com padres para ver se tem um registro ali é muito legal isso gente da minha família minha ascendência por parte de pai só eu meu irmão e minha irmã temos a cidadania italiana reconhecida e olha que loucura eles até fizeram um livro da família que meu bisavô para vocês terem ideia morreu com 107 anos então minha ascendência vem lá do vô do meu bisavô praticamente e no livro da família conta que esse italiano saiu de veneza que ele estava lá com sua família no norte da itália porém ele nasceu aqui então tem alguma coisa aí que foi se perdendo e que a família não conseguiu resgatar volta de 1860 foi que ele foi para o brasil e uma curiosidade ele chegou no brasil meu antenatinho e teve 18 filhos na região de minas gerais e é a família começou a se multiplicar e crescer e tudo mais então acredita se que ele saiu de veneza mas o bichinho veio do sul da itália mas se for olhar faz até sentido ter saído de veneza porque os grandes navios partiram rumo ao brasil estados unidos argentina né pra onde leva houve essa grande imigração pra américa levando os italianos geralmente eles partiram de gênova verdade talvez a de veneza não sei porque veneza está do outro lado mas principalmente de gênova então deve ter sido muito comum as pessoas terem saída do sul até essas regiões para pegar o barco e ou até mesmo pra começar a vida também porque aqui a gente não devia ter nada na época né ainda não tem né gente que loucura primeiro que realmente não vê ninguém tem muita casa muito antiga de pedra é abandonada na obviamente que eram casas muito antigas olha só subir essa escadaria aqui eu eu acho muito incrível pelo menos eu sou a pessoa que gosta muito essas coisas de imaginar como que ele saiu daqui como é que foi isso como que era isso aqui naquela época eu acho fantástico isso de você ver suas origens seja origem brasileira seja origem europeia seja origem de qualquer lugar eu acho realmente muito incrível e sempre dá uma dica para vocês aproveitar esse clima aqui de história italiana nas minhas veias para falar para você que só um dia em reconhecer a sociedade italiana mas não pode vir para itália fazer o processo aqui e se você quer fazer estando no brasil você pode fazer isso comodamente através da via judicial e se você quiser fazer a sociedade judicial eu indico o pessoal do cartório brasil europa que inclusive eles podem encontrar documento do seu antenado italiano o meu né porque era um certificado de batismo porque é uma coisa muito antiga então cartório brasil europa pode te ajudar com isso com todo o seu processo analisando seus documentos e eles também te ajudam qualquer processo jurídico que você precisar seja no Brasil em portugal também na itália e eles emitem vários tipos de vistos consulares então qualquer coisa que você precisar de um advogado e tudo relacionado à sociedade italiana fala com eles eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e agora vamos continuar vendo descobrindo mais um pouquinho aqui dessa cidade pois é eu vou te dar o prazo até essa chuva parar para você ir lá e entrar em contato com o cartório brasil europa chama o rafael lá e o legal que nessa viagem que nós fizemos para o brasil eu também descobri que eu tenho uma possível ascendência italiana gente será pois é um simples papo com a minha avó eu descobri que a minha trisavó a minha trisavó tataravó em português ela pode ter vindo da itália porque essa história ela contava muito por isso não só a gente mas quase todos que trabalham com cidadania italiana recomendo esses papos em família é fazer perguntas de quem era os avós os pais sobre os casamentos que foi assim que eu descobri que quem sabe ano que vem vocês vão saber sobre um futuro processo cidadania meu eu vou chamar o pessoal do cartório brasil europa e andando aqui por essas ruelas primeiro que tem muitas casas abandonadas a basilicata é conhecida por ter muitas casas abandonadas uma curiosidade é que aqui uma das regiões que mais tem aquelas casas já um euro onde a gente vai sair por aí procurando essas casas mas olha só tem uma plaquinha aqui ó não sei se é uma história porque primeiro que está escrito em dialeto então é meio parecido com italiano mas tem coisa que não tem nada a ver o interessante que o nome da cidade no dialeto é revielle então não era rivello como a gente fala em italiano e uma outra curiosidade que eu cheguei a pesquisar o sobrenome da priscila aqui na região aqui eu não encontrei praticamente nada nessa cidade talvez as pessoas realmente foram embora daqui porque a cidade que ficou abandonada mas aqui ao arredor uma cidadezinha cinco quilômetros dez quilômetros aqui eu encontrei na lista telefônica várias pessoas com um possível sobrenome igual ao da família dela houve uma alteração quando foi para o brasil provavelmente quem sabe a priscila tem alguns parentes perdidos por aí a gente até pensou se desse daria para passar e tentar é encontrar alguém fazer uma pergunta ao da origem da família se existe alguém que pode ter alguma coisa em comum inclusive tem até comércios que tem o sobrenome da família dela então quem sabe a gente chegar um dia nesses locais e perguntar descobre alguma coisa mas com essa chuva eu só quero caçar caminho de casa mas até chegamos pesquisar uma opção frente talvez almoçar ou tomar um café da cidade você encontrou não aqui andando aqui não vi nada não tem nada eu até pesquisei tem um único restaurante assim que encontrei no mapa porque tem uma parte mais nova da cidade né tem uma parte boa ali embaixo assim é só continuar o asfalto que tem e eu posso comentar uma curiosidade tem uma dica pra vocês mas o seu sobrenome não é italiano porque quem vê aí sabe que eu chamo priscila gomes guerra meneses e o sobrenome italiano é la viola eu não peguei porque parou ali no meu pai e antigamente não existe essa palavra la viola tudo junto aqui mas existe viola e feito um estudo do sobrenome da família constataram que teve essa alteração e realmente tem um monte de viola aqui na região né exato quando eu fiz aquela pesquisa na lista telefônica aqui da região encontra várias pessoas com sobrenome viola ó essa parte aqui de baixo dá pra ver que ela é mais nova essa é a parte baixa da cidade de erivelo então tem casas boas tem igreja tem comércio mas a gente está no alto e isso aqui fica na parte mais baixa e ali a entrada da parte histórica ó já dá pra ver que aqui nós temos uma subida a gente deixou o carro estacionado aqui e aí começa as escadas olá no fundo é igreja é uma parte da igreja lima que está fechado a gente vira ali à direita e continua reta ele toda a vida subir um monte de escada entre aquelas casinhas ali com certeza é uma cidade que tem pouquíssimos habitantes na estatística fala três mil habitantes mas provavelmente aqui em cima mesmo do topo da cidade tenha muito menos aqui é a parte mais histórica mais histórica mais antiga da cidade nós não encontramos nenhuma pessoa na rua encontramos um só aquele homem com aquele filho que saiu da porta saiu pra pegar o lixo também quem vai ficar andando aqui né ainda mais com chuva gostaria de encontrar algumas pessoas talvez perguntar sobre a história da cidade eu também mas acho que não vou contar nem fantasma ninguém a gente não vai descer pra parte mais nova talvez ali eu tenho algum comércio aberto alguma coisinha mas é muito pequeno tanto que antes de chegar aqui na parte mais histórica mais alta tinha uma placa lá embaixo na estrada apontando para farmácia ou seja nenhuma farmácia que em cima tem aqui em cima não tem nada só casa que pena que choveu mas eu fiquei feliz mesmo assim com certeza é realmente emocionante tá aqui nada impede a gente voltar um dia eu quero trazer também tem outras pessoas que gostariam né de vir ver a cidade mas a gente queria compartilhar esse momento com vocês e agora a gente saiu da pula estamos seguindo com uma toscana assiste os vídeos anteriores para você entender mas a gente vai ter uma viagem daqui uns dois dias a gente vai agora fazer um percurso longo de carro que é isso adeus rivelo adeus basilicata e bora lá tchau E aí E aí E aí E aí Obrigado.